Você gosta de chocolate? Se sim, o vídeo de hoje é pra você! Então fica comigo até o final para saber qual é esse chocolate e os valiosos benefícios dessa delícia para o controle da pressão alta e diabetes. Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Dicas Naturais da Moni. E se gosta de cuidar da sua saúde, está no lugar certo. Mas antes, me conta como conhecer o canal, se foi por buscas no YouTube ou compartilhamento, que vou adorar saber. Vamos ao vídeo? Hoje, o ingrediente especial é o chocolate. E quem dá o status ao chocolate de super alimento é o cacau. Que chocolate é uma delícia, não tem como negar, não é mesmo? Mas que ele pode fazer bem para a saúde, ah, isso nem todo mundo sabe. Mas é claro, quando estamos falando do chocolate amargo a partir de 75% cacau. Pois é fonte de magnésio, manganês, potássio, cobre, ferro, zinco e selênio, além de antioxidantes como resveratrol. Descubra agora os benefícios do chocolate amargo a partir de 75% cacau. 1. O cacau é rico em catequinas e procianidinas, dois antioxidantes que auxiliam a inibir uma enzima responsável por aumentar a pressão arterial. Além disso, ele também contribui para a produção de óxido nítrico e ajuda a diminuir o nível de colesterol LDL oxidado no sangue. Assim, o consumo de chocolate amargo pode ajudar a estabilizar a pressão alta, fortalecendo o coração e reduzindo os chances de AVC. O segredo disso é que dentro do chocolate amargo, pesquisadores descobriram um mineral incrível contra a hipertensão, o magnésio, que é o mestre dos minerais. Esse mineral dilata os vasos sanguíneos e artérias, o que facilita a circulação. Ele dissolve coágulos, fazendo com que o sangue seja capaz de seguir num fluxo contínuo e sem entupimento. E ainda tem função antioxidante, reduzindo a inflamação no organismo e impedindo o bloqueio das artérias. Sendo assim, esse mineral é um poderoso antiarrítmico e antipertensivo. Não é incrível? Para quem não sabe, a hipertensão não é uma doença, mas sim um sintoma em pessoas que não têm quantidades suficientes de magnésio no organismo. Para que ela cabe, é preciso combater a causa. E esse potente mineral, o magnésio, existente nesse tipo específico de chocolate, é capaz de prevenir e até reverter a pressão alta. A recomendação de consumo do chocolate amargo a partir de 75% cacau é de 30 a 60 gramas por dia, ok? 30 gramas de chocolate amargo contém 68 miligramas de magnésio. 2. Seu consumo também estimula a liberação de serotonina, contribuindo dessa forma para o bem-estar e o bom humor. 3. O chocolate amargo contém gorduras monoinsaturadas, que estimulam o organismo a utilizar mais energia nos estoques de gordura, contribuindo para o aumento do metabolismo. E, finalmente, 4. Seu consumo ainda ajuda na produção de insulina, auxiliando a estabilizar os níveis de glicose no sangue. Existem também evidências de que os polifenóis podem estimular o melhor funcionamento do pâncreas, melhorando o metabolismo do açúcar no organismo. Observação, dê preferência ao chocolate orgânico e não esqueça de verificar a porcentagem de cacau e demais ingredientes no rótulo do chocolate, para se assegurar de que está levando um produto com qualidade nutricional, que trará efeitos positivos para a sua saúde. E aí, gostou do vídeo de hoje? Então já deixa o seu like aqui embaixo pra mim, tá bem? E me conta nos comentários se você já conhecia os valiosos benefícios desse chocolate para a pressão alta e diabetes. Vai começar a consumir? E se essas informações foram importantes e te ajudaram, não guarde ela só para você. Me fala aqui com quantas pessoas vai compartilhar esse vídeo, para que elas sejam ajudadas também. E se chegou até aqui, deixa um emoji de chocolate nos comentários. Assim, vou saber que assistiu o vídeo até o final e que está gostando das nossas dicas. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!